Ele se acha o galã das estrelas, a última bolacha do pacote, o maior pegador das galáxias. É, ele é a mulher mais poderosa das galáxias, está livre, está desimpedida, mas não leva desaforo pra casa. E aí, deu match? Bateu no tíder? Tem uma teorinha circulando na internet que diz que sim, Peter Quill já teria namorado ninguém menos que a Capitã Marvel no passado, será mesmo? Você quer começar hoje a desenvolver jogos em 2D e 3D para todas as plataformas mesmo nunca tendo programado nada, essa é a sua oportunidade única galera, já que a Dunk Coat está com mega desconto no curso deles de programação de jogos, com o curso além de você virar um profissional e poder transformar suas ideias em jogos e aprender dinheiro monetizando eles, você vai dominar a linguagem de programação Java onde você vai criar sua própria game engine e dominar os maiores engines do mercado como Unity e Game Maker e ainda poder criar mais de 10 jogos completos durante o curso. Ei Nerd Tranks, Peter aqui. Carol Danvers sumiu da terra em 1989, a retornou rapidinho em 1995, depois sumiu de novo no espaço para voltar somente em 2018, no começo de Vingadores Ultimato. Já o Peter Quill foi levado à terra ainda criança em 1988 e até onde a gente sabe né, nunca voltou para o planeta natal até a batalha final de Vingadores Ultimato em 2023, mesmo assim foi visita de médico né, pá pum né, já voltou para o espaço. Então a gente tem aí um longo longo período da história dos dois personagens que a Marvel não conta, você está entendendo? E nesse tempo pode ter rolar de tudo, de tudo, você quer saber, lógico você quer saber, mas se inscreve no canal, está me conhecendo hoje? Se inscreve todo dia, sabia que é cinco anos trazendo vídeos para vocês? Quem está acompanhando aqui o canal está muito por dentro do que está acontecendo e você tem que ativar o sininho, por quê? Todo mundo pede para ativar o sininho, Pedro por que eu tenho que ativar o seu? Porque os outros fazem vlogs, eu faço notícias, notícias com background, de quadrinhos né, animes, listas, tem de tudo, então assim você precisa ativar o sininho para você saber o que vai vir de notícias para você não perder análises, reviews, tem tudo, obrigado de coração por isso, vamos lá, bom pra começo de conversa galáxia é um termo que os roteiristas usam tipo assim sem piscar né, só que galáxia mesmo é um vasto aglomerado de estrelas com milhares de anos-luz de uma ponta até outra, e é muito improvável, até mesmo impossível que você possa afirmar que dois indivíduos se esbarrem nisso aí, cara sério, é que a gente fala galáxia como se fosse uma coisa pequenininha, mas olha acredita, é grande, rapaz, é grande, uhuhu, só para você ter noção, nossa, para você percorrer de um lado do outro demoraria 100 mil anos-luz, na velocidade da luz demoraria 100 mil anos, olha isso, porra tudo isso mas vamos em frente, a Capitã Marvel podia muito bem viver duas décadas de aventura no espaço sem que ninguém do outro lado da galáxia sequer ouvisse falar dela, tipo a galáxia sabe que ela tá aqui mas ninguém desse lado entendeu? não dá, Peter Quill podia ter vivido altas aventuras lá com a patota do Yundo, ter tido dezenas de namorados em diversos planetas e mesmo assim a chance dos dois terem se conhecido seria zero, na boa, é tipo zero, tanto zero para o lado que a gente... bom enfim, você já entendeu, a galáxia é muito grande, para dois caras se encontrarem aqui dá muito difícil mas isso aqui é gibi, é o universo Marvel, é quase um condomínio onde todo mundo se encontra o tempo todo o Thor sabe falar Groot né, o Thor sabe falar a linguagem do Groot, o mesmo Rona aqui que era o Capitã Marvel e fugiu vai encher o saco dos sandarianos, Thor conhece o colecionador, parece uma novela da Grubus Thanos faz as armas que eles usam lá com os mesmos armeiros de Odin, é um condomínio isso daí, você tá entendendo? parece novela realmente, novela global, todo mundo se conhece então será que o Peter Quill conheceu o Carol Danvers? vai lembrar que a Capitã Marvel estava na cola do Império Kree e o Império Kree é uma força muito presente no mesmo canto da galáxia onde o Peter Quill andava tô aproximando, repara, o cara tretou com o Korath, ex-soldado desta força ele encarou o Rona, Rona matou a família do Drax, enfim, tudo isso acontece praticamente na mesma esquina do universo por assim dizer, você tá entendendo? era grande, mas ficou pequenininho, parece que todo mundo se conhece eu sei que você tá pensando agora, o Peter tá maluco né, tá forçando o namoro aí, não tem prova nenhuma disso mas tem, pior é que tem prova dessa teoria, que que é esse? tá achando que eu vou trazer teoria boba aqui? não cara, só traga as boas, tem gente que adora criticar as teorias do Play Play rapaz, mas elas acontecem elas tão acontecendo por aí, eu não quero dar spoiler, mas tem muita coisa aí que ó, tá deixando a galera bolada, vamos lá a galera que criou essa teoria aqui lembra pra gente que o próprio Peter Quill contou em Guardiões da Galáxia que ele namorou uma garota Kree que quase arrancou o tórax dele, vai acompanhando essa é a pista número 1, ok? quem viu o filme da origem da Capitã Marvel sabe que ela tem sangue Kree correndo dentro dela ela entende e fala o dialeto dos caras, e a roupa dela lembra um pouquinho a roupa né, da Star Force ela só trocou as cores, então não é difícil pra alguém confundir ela com uma Kree nem todo Kree tem a pele azul ou pálida, se você olhar pro Yon-Hogg ele parece um ser humano, normal ele inclusive é cara daquele ator né, o Dido Law, não sei se você percebeu, semelhança absurda, eu fiquei passado uma Kree que quase arrancou o tórax do Peter Quill é uma descrição que podia cair na Carol Davis perfeitamente mas calma essa não é a principal prova, não, aí você logicamente, o Peter forçou não, acompanha se lembra quando o Peter Quill engana o Yundo com uma boneca né, e finge estar entregando a joia do poder aí o Yundo abre a parada e tem uma bonequinha ali, aquilo ali é uma troll doll, é um brinquedo da terra parece estranho que o Peter Quill adulto ainda tem uma boneca dessas da época de criança, concorda, não é verdade? tudo bem que ele tenha guardado o Walkman a fita, mas ele tinha uma troll doll no bolso também esse tempo todo agora sabe qual é o único lugar em todos os 22 filmes do Samy onde aparece uma boneca igualzinha? hahaha, em capitã Marvel, a galera percebeu que o laboratório da doutora Marvel tinha um monte delas no final do filme a capitã Marvel e os Skrull somem no espaço com o laboratório e tudo que tinha dentro, dentro do laboratório troll dolls, então assim, segundo essa teoria teria sido a própria Carol Davis que teria presenteado o namorado é como a lembrança da terra, antes dos dois se separarem, e explicaria como é que aquela bonequinha foi parar nas mãos do Peter Quill a teoria é boa? eu achei boa, a galera tem olho de águia né, e logicamente fuçou mesmo os filmes da Marvel esse encontro dos dois não é algo impossível de ter acontecido no passado, não, com certeza não se a gente parar pra pensar, totalmente possível, principalmente com essas informações todas se cruzando também dá pra imaginar porque que eles acabaram se separando, já que as personalidades dos dois são bem diferentes pelo que a gente viu nos cinemas o Peter Quill foi mulherengo, mas ele curte mesmo a mulher com personalidade forte, guerreira foi isso que atraiu ele né pra Gamora, por enquanto a Marvel não decidiu se a Carol Davis vai ter ou não um relacionamento amoroso não sabe nem se vai ser com homem ou com mulher, mas enfim, tem personagem que isso funciona muito bem como aconteceu com o Tony Stark, com a Peppa Pots, Homem-Formiga e Vespa né, esses relacionamentos são bacanas, funcionam muito bem tem personagem que os caras tentaram e não deu certo, como foi o caso do Thor com a Jane Foster, não funcionou e quem lembra da namorada do doutor estranho? acho que nem ele né, é coisa estranha né então cara, faz parte do lance de ser fã tentar descobrir o que vai rolar com a Capitão Marvel é natural, a galera chipa mesmo né, tem gente que jura que vai rolar um lance entre ela e a Valkyrie a gente já falou sobre isso, que a Marvel vai usar nesse lance aí, mas essa teoria agora coloca o Peter Quill na pista ver o senhor das estrelas de ex-namorada da Capitão Marvel com certeza seria um negócio muito engraçado na boa galera, pensa nisso, pode até não dar certo, mas a gente iria rir bastante disso aí Nerd muito obrigado por mais um vídeo, não esquece o joinha, clica embaixo, vai ajudar pra caramba o canal muito obrigado por tudo isso que vocês tem feito pelo canal e não esquece, se inscreve, se inscreve aqui agora porque a gente está rumo aos 10 milhões, está crescendo muito o canal e olha só, tem que ter sininho porque aqui as notícias estão correndo, se você não pega uma notícia você perde o que está acontecendo está tendo trailer aí, está tendo filme, vai chegar a análise completa do Homem-Aranha, então se inscreve com o sininho até a próxima galera, obrigado de coração, fui!